A gente recebeu cerca de 20 face shield da Unemate pelo professor e doutor Fernando, certo? Ele veio fazer a entrega para a gente aqui ontem. Essas máscaras a gente vai usar para o atendimento geral que a gente faz de emergência e urgência para proteger os militares e também as vítimas que a gente atender. Sem dúvida, né, o Freitas é um recebimento muito importante aqui para o Corpo de Bombeiros? Com certeza, é um equipamento de grande avalia, que vai ser bem usado aqui pela nossa equipe, que vai ajudar bastante na nossa proteção e na proteção da vítima também. Agora mudando de assunto, a onda de incêndios aqui no município de Alto Araguaia infelizmente não para. E ontem à tarde vocês receberam mais uma ocorrência. Justo, a gente chegou agora num período crítico, né, que vem acontecendo estiagem e a vegetação está muito seca. Infelizmente, tem pessoas que andam colocando fogo em terrenos baldios para limpar. Só que eu gostaria de lembrar que essa prática é crime, certo? E prejudica também muito a vizinhança ali, porque muitas pessoas doentes em casa e a gente está sofrendo com essa pandemia de Covid, afeta bastante também, porque afeta a respiração das pessoas. Qual que é a dica que o Corpo de Bombeiros dá aí para a população de forma geral, já que a gente percebe que essa prática de incêndios aqui no nosso município tem aumentado cada dia? Então, a recomendação é que não ponha fogo. Se houver reincidência no local, a gente vai ter que autuar. E além de autuar a pessoa, vai gerar aquele constrangimento, né, porque todo mundo sabe que é proibido durante esse período fazer a queima e vai gerar bastante transtorno, além dele, para ele e para os seus vizinhos, para a população que mora perto dele. É uma questão de consciência também, né, Frei? Justo, sim. A pessoa tem que ter consciência, ela tem que lembrar que não é só ele que convive, né? A gente convive em sociedade e é muito importante a gente saber que incomoda outras pessoas. Quais são os telefones disponíveis aí pelo Corpo de Bombeiros para esse tipo de ocorrência? A gente tem o 193, que é cá em Rondonops, no CIOSP, e tem também o telefone funcional. Oxidão. Então, vamos lá.